Boa tarde, meu nome é Mário Agustin, eu sou artista plástico, eu estou fazendo este vídeo para apoiar o PCO, que está sendo perseguido politicamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Sim, o ministro Alexandre de Moraes, aquele que chegou da mão do golpista Temer em 2016. A verdade é que a justiça brasileira vem agindo como um partido político no Brasil. Eles ajudaram a derrubar a Dilma Rousseff em 2016, perseguiram seus adversários políticos com a Lava Jato, colocaram Lula na cadeia, mesmo que o ex-presidente era inocente e tinha muitos direitos que foram ignorados, e finalmente colocaram a Jair Bolsonaro, um inútil no poder. A verdade é que o ministro Alexandre de Moraes está tentando lavar o currículo da justiça brasileira. O temor dele é que a gente se expresse democráticamente. O PCO se expressou democráticamente, ministro. Nosas considerações sempre foram políticas, e é nosso direito, é o direito do povo se manifestar, senhor ministro Alexandre de Moraes. Todo meu apoio ao PCO. O PCO. O PCO no Facebook. O PCO.